Pronto, aqui estamos no início da parte baixa, veja, nós estávamos lá em cima, naquela ladeira, e estamos agora aqui se aproximando da orla aqui de Penedo. Novos prédios, inclusive esse aqui foi restaurado agora há pouco, que fica aqui, na margem aqui do rio. Então aqui começa o calçadão, seguindo o curso do rio. E aí nós vamos seguir lá para o mercado público, que é ali mais na frente. Então aqui é uma praça cumprida, mas uma cidade com muitos casarões, por isso que é patrimônio da humanidade. Aqui é um hotel, hotel colonial e uma igreja aqui. E como eu estou muito próximo, não dá para ver como um todo. Mas é só para mostrar o início da área baixa da cidade. Agora existem muitos casarões antigos preservados na parte lá de cima. E depois iremos voltar para lá. Antes, aqui mais uma parte da cidade, estamos no museu aqui, no primeiro andar, que dá para ter uma vista bonita aqui, e uma do lado direito da cidade, na beira do rio. Então este é o rio São Francisco, que está muito cheio, com as chuvas de Minas. A água está passando aqui, muito forte. E aí, veja que ali, do outro lado, aquela cidadezinha que vem lá do outro lado, ali é Sergipe. Não sei o nome. A maior, mais embaixo, chamada Neapolis, é onde pega a balsa para cá. Só para ver aqui o tamanho do rio, a largura que está o rio aqui. Muito bonito. Estamos no centro, na Praça Central de Penedo, Alagoas. Mostrando por aqui, a via principal, ou seja, a área que não passa carro, só estaciona por ali. Ali, esse rosa aí é o mercado público, que vamos entrar daqui a pouco. E aqui é um calçadão para as pessoas. Próximo também, na rua paralela aqui à esquerda, é o rio. E vamos aqui mostrando também casarios antigos e a igreja, a igreja matriz, a cidade. Vou distanciar mais para... Vamos olhando aí o mercado público antigo. Acho que agora já dá para ver a igreja como um todo. Quase todas já dá para ver. Ruas estreitas, casarios antigos. Ali, esse amarelo aí que estou me aproximando é o teatro. Ou seja, no passado era uma realidade das cidades mais, vamos dizer assim, mais importantes, como, por exemplo, lá em Pernambuco. Nós temos o Teatro Guarani em Triunfo, Pernambuco. Ou seja, no período colonial, no período imperial. E aqui, muito bonito o mercado. Agora sim. Estamos aqui dentro do teatro de Penedo. O teatro foi recuperado não faz muito tempo e ainda funciona. Ou seja, eventualmente se tem peças aqui dentro. Mas é... Infelizmente não pode acender a luz. Ele está aberto para visitação. Temos aqui as cadeiras, embaixo. Depois um primeiro piso aqui, camarotes. Um segundo ali. E um terceiro lá em cima, que não está enxergando bem. Lá em cima tem também um camarote. Não é grande, mas já está bem conservadinho. E aqui a entrada. Isso, vamos saindo. Para ver lá fora a entrada dele. E dos lados aqui, a subida para os camarotes. E, olha. São as subidas para os camarotes. As subidas. Isso. Agora, quando chegar aqui, eu vou ficar na frente. Epa. Vamos aqui. Vamos aqui. Agora, aqui, lá. A frente, aqui. Naquela praça que eu já mostrei ontem. Ali a igreja. A praça. Estacionamento aqui. Depois um calçadão. E daqui agora a gente vê bem o teatro. A entrada dele ao lado do mercado público. E dentro não está funcionando só aqui. Essas lojinhas ao redor, eles estão recuperando lá por dentro. E a feira foi transferida para fora, mas não tem hoje nada, porque o dia da feira é o sábado. Mas dá para a gente ver, pelo menos por fora, como é organizado o negócio. Ali a matriz, lá no fundo. E aqui o teatro sete de setembro. Os templos áureos do teatro brasileiro, mas ainda funciona. Conversamos agora há pouco lá com ele, disse que eventualmente se tem alguma peça. Tanto de grupos locais, como grupos de fora que passam por aqui com turnê. Tanto de grupos locais, como grupos de fora que passam por aqui com turnê.